pessoal bom dia boa tarde boa noite pessoal trago para vocês neste vídeo é um vídeo pessoal muito muito simples e sem resenha pessoal eu tenho aqui pessoal um monte de peças de máquina de costura antiga pessoal tá vendo aí ó elas estavam bastante enferrujada pessoal aí que eu fiz pessoal eu coloquei ela de molho alguns dias no quirosene né aí depois eu peguei pessoal eu fui coando e trocar e renovando né secou as partes que sai de ferrugem da peça e depois você coloca tudo de novo as peças dentro do quirosene coado né o quirosene pessoal vai dar só uma um arranco na no ferrugem tá vendo ali ó e fora as outras sujeiras que eu joguei porque essas peças estavam imundas pessoal aí que que eu fiz pessoal peguei coloquei no molho de quirosene né pode ser uns sete dias tá bom depois depois pessoal vocês colocam vinagre pessoal é que esse vinagre aqui ele já tá sujo tá vendo ó você coloca o vinagre também deixa sete dias e depois você vai fazendo esse procedimento aqui pessoal ó vocês pegam né coloca ele de molho no quirosene coa né o quirosene e tal depois coloca de molho no vinagre né e deixa uns sete dias depois vocês repete o processo coloca de molho no quirosene coa né tira ponho de molho no vinagre porque o vinagre ele vai potencializando a o quirosene também entendeu e depois pessoal para vocês fechar com chave de ouro esse esse procedimento que eu vou postar mais vídeos pessoal é mostrando como as peças ficaram assim como eu fiz com aquelas corrente de bicicleta e outras ferramentas aí que também dá certo você fazer isso é que são peças de máquina pessoal muito antiga e difícil de você encontrar essas peças no mercado e muitas vezes você é colecionador de uma máquina de costura né e o colecionador de ferramentas seja lá o seu ramo de seu hobby sua o seu ramo de atividade entendeu muitas vezes o pessoal pede para mim também peças de máquina de costura antiga né aí pessoal depois que vocês fizerem esse procedimento do quirosene do vinagre vocês limpa bem ela pessoal e depois vocês colocam ela de molho no óleo diesel pessoal isso já é para guardar ela entendeu aí vocês colocam ela no molho de molho no óleo diesel aí ela fica ela demora depois para voltar a enferrujar é que agora não está dando para mostrar para vocês pessoal mas o quando terminar o processo de limpeza eu vou mostrar para vocês e dê uma olhadinha lá no meu canal lá no Jerônimo filho né e sobre o meio ambiente e outros vídeos que eu tenho postado e dê um like aí pessoal tem uma ajudinha para nós crescer no canal e depois eu vou postar outros vídeos mostrando o resultado isso serve para todo tipo de ferramenta pessoal há quem potencializa com limão com detergente mas só vinagre e perosene ajuda bastante pessoal então faz o teste aí com cuidado né e é isso daí pessoal espero que vocês tenham gostado até o até os próximos vídeos aí